Gravando. Ah, já foi? É mal que é maneirinho fazer isso. Começando mais o vídeo, gente, eu tomo banho e troco de roupa, que a gente gravou os vídeos no mesmo dia. Eu tô com essa blusa do Iron Maiden. Que eu comprei numa loja lá no Saara, no Rio de Janeiro. Eu vou deixar a loja aqui que o rapaz peruano me atendeu super bem. Porque achar camisa de banda pra gorda, amigo, é uma tarefa. Se você for abrir um negócio, abre uma camisa de banda pra gorda. Tu vai ficar rico, milionário, que é ruim de achar. Aí tem umas bandas que tu não escuta. Enfim. Vamos continuar o vídeo, né? Começando mais um vídeo, a gente vai falar de amor também. A gente vai falar de amor. São pedais que eu amo. São pedais que eu tive uma experiência linda, uma experiência ótima, uma experiência transcendente, tá? Sem narguilê, tudo careta. Uma experiência que eu amei, né? E eu vou passar pra vocês algumas ideias de pedais aqui. Que eu gosto muito, que até hoje estão no meu borde. São maravilhosos. Mas antes da gente começar o vídeo, você vai deixar aquele curtir maroto. Aquela mão engordurada no like. Você vai comentar o que você achou antes, durante e depois do vídeo. Porque o comentário ajuda demais. E você vai se inscrever no canal se você não for inscrito. Porque o Google AdSense, que é aquela ferramenta que ninguém sabe usar. Ela informa que mais de 50% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Então não custa nada. Faz o canal crescer. Vamos chegar a 500 mil, sortear HX Stomp. Imagina, um milhão de seguidor. Vai dar pra sortear HX Stomp, com geladeira dentro. Dá pra sortear bastante coisa. Neural, Rotone Ampere. Depende de vocês. Vamos se inscrever aí no canal. E meu Instagram tá aqui embaixo. E você pode ajudar o canal, apoiando o canal com 5 reais ou mais. Você mantém o canal vivo, funcionando. E você ainda vai participar de um sorteio todo mês. E de um grupo exclusivo no Telegram. É o nosso apoia-se. Ajuda demais. Escola lá. Ajuda muito. E bora pro vídeo. É pra falar do primeiro pedal já, né? Eu ia começar o vídeo. Vamos lá. Vamos falar de pedais que eu amo. O primeiro pedal que eu amo, todo mundo sabe, né? Mistério pra ninguém. É o Tube Screamer, cara. Pra mim, é o Overdrive mais legal e mais completo. Serve tanto pra você tocar um blues sozinho com ele. Pra você tocar aqueles acordes com aquele pouquinho. Aquela sujeirinha assim, ó. No acorde. Serve pra você fazer o low gain. Até o mid gain. Ele dá uma injeção de médio. Se você precisar empurrar o amplificador. A distorção de um amp. Precisa empurrar outro pedal. Ele serve, cara, pra mim, é um Overdrive definitivo. Eu sei que a gente tá nessa vibe de Overdrive transparente. Né? Que isso aqui é um vidro como pedal. Mas o Tube Screamer é uma lenda. Tanto o TS808 quanto o TS9. Eu adoro os dois. Geralmente os pedais de hoje tem chave pra você mudar. Cara, eu acho um pedal fantástico. Pra mim é um pedal completo. Eu adoro algumas versões dele que toda empresa tem uma versão do Tube Screamer. Eu adoro o da Landscape, que é o Overdrive and Booster. Pra mim é um pedal do Tube Screamer completo. Tem equalização. Tem injeção de clean, que é o blend. Ele tem um boost. Enfim, é um pedal completo. Eu gosto da versão da Kaline. Aquele Emerald. Que é uma versão nova do Tube Screamer que tem uma clipagem diferenciada. Eu gosto do Tube Screamer clássico da Demon. Que foi o primeiro pedal a exorcizar pessoas dentro da igreja. E também gosto das diversas versões que tem desses mini pedais. Tem o Green Mile da Moe. Enfim. Qualquer Tube Screamer tem um som semelhante. Pode variar um pouquinho ali, um pouquinho lá. Mas são todas versões de um Overdrive maravilhoso. Serve pra worshipar. Serve pra rocar. Serve pra reguear. Serve pra qualquer coisa. O Tube Screamer serve pra qualquer coisa. É o USB da pedaleira. Porque você conecta em qualquer lugar. Beleza? Então, o primeiro pedal que eu amo é o Tube Screamer. Se eu já tive o original? Já. Mas vendi. Porque eu precisava de dinheiro. Assim como você já vendeu várias coisas pra comprar outras. Então, essa é a nossa sina sempre. A gente vai vender uma coisa pra comprar outra. Faz parte. Outro pedal que eu amo e não está muito na moda é o OCD. O OCD, pra mim, ele foi a primeira experiência com um drive dinâmico. Ele é um drive dinâmico. Ou seja, ele responde. Se você bater fraquinho a corda, ele sai clean. Se você meter a mão, ele vai sair mais pesado. Que é uma vibe de amp, né? Que é uma coisa que o OCD trouxe e era novidade na época. Ele é um drive mais transparente. Ele não é tão noclip quanto um clone. Mas ele respeita bem o time da sua guitarra. E ele traz essa vibe da dinâmica. E ele tem um som meio Marshall, sabe? O som do OCD é mais puxado pro Marshall. Mas não chega a ser um Marshall-like. Então ele traz aquele rasgado, aquela cremosidade do Marshall. Mas sem perder a identidade própria que o OCD tem. É um pedal incrível. Tem vários clones dele no mercado. Tem da Joyo. Tem o da Hoving. Tem o da Moe. Tem vários clones do OCD. Eu uso o Rocket, que é um pedal velhão. Tá comigo há muitos anos. Já passou por reparo. Que eu amo ele. Eu amo a construção dele. Eu amo... É baseado no OCD 1.0. Tem várias versões do OCD, obviamente. Mas é um pedal incrível que eu amo. Pra mim, é um overdrive que vai estar sempre no meu board. Porque ele serve tanto com mid-game que ele tem duas chaves. Tem o LP e HP. E ele liga tanto em 9 quanto em 18 volts. Então você tem uma vibe de amp, uma vibe mais saturada, menos saturada. Ele serve como low-game. Como mid-game pra tocar aquele Oasis maroto, sabe? Aquele de tarde, 5 da tarde, Oasis, sábado. Então é isso aí. Excelente pedal. Amo de paixão. A gente não pode falar de pedal OCD sem falar de BB preamp. O BB preamp é, pra mim, uma referência de pedal. Cara, ele é um puta pedal. Não sei se você pode falar palavrão. Mas ele é um pedal maravilhoso. Ele serve como low-game. Ele é um dos melhores pedais pra boost-up, porque ele injeta muito sinal. Ele combina com qualquer coisa. Sério, o BB preamp, ele combina com qualquer... Tanto antes quanto depois. Faz o teste. Ele combina maravilhosamente bem com qualquer coisa. E se você pegar um mid-game, um pedal de ganho médio, e se empurrar ele com o BB preamp, você tem um high-game. Que é o caso da combinação do BB preamp com o ACID, que é quase feito um pro outro, sabe? Esses pedais juntos formam um high-game animal, assim. Você bota o BB preamp na frente, com menos ganho e mais volume, e bota um ACID depois, com ganho no meio. Cara, fica surrealmente bom. E isso vale pra qualquer outro drive, sabe? E é maravilhoso. O BB preamp, ele é sozinho, é bom. Ele tem uma vibe de amp. Ele serve como preamp, se você utilizar ele como impulso response. Porque ele é baseado no Marshall Blues Breaker, e tem uma sonoridade muito boa. É um pedal completo. Eu adoro o BB preamp. É um dos pedais mais legais que eu tenho. E eu tenho o original até hoje no board. E já tive vários clones. Você tem o clone da Mosk, o B-Box, que é muito legal. Você tem os clones da Karine, que são baratinhos. E tem clones nacionais dele também, que é um pedal fantástico. Tem um da FX, que é uma versão que combina o Tube Scream com o BB preamp, que é o Tube Baby. Então é fantástico. É drive pra vida toda. Muito bom. Pessoal, lembrando que o link de tudo e dos clones que eu tô falando estão todos na descrição, tá? Comprando pelo link da descrição, você ajuda esse gordinho amado, esse testador de pedais, tá? Ajuda o gordinho, o link tá na descrição. Pedais baratinhos, vendedores confiáveis. Link na descrição. E bora pro próximo pedal, que é um... Vamos falar de reverb. Cara, já saiu reverb moderno, já saiu reverb cloud, reverb C, reverb golfinho. Reverb de tudo que é tipo. Mas eu amo o RV5, da boss. Que ele tava ali, ó. O pedal tá ali. Daqui a pouco o... O editor pega. Eu amo esse pedal aqui, que por acaso tava ali, que eu vou fazer uma gravação com ele. É o RV5. O meu já tá ferradinho. Cara, ele é um reverb estéreo com extrema qualidade e que tem o mode reverb, né? Que a gente chama aqui de modulate. Que é um dos modes reverbs mais bonitos, que eu acho, assim, da vida. Mesmo passando a fase Strymon, eu ainda acho ele muito bonito. É um reverb... Não só ele, mas o roll dele é muito bonito também. Plate é muito... Enfim, é um reverb maravilhoso. Já tem o RV6, que tem Shimmer. Existe o RV3. Enfim, eu amo o RV5, tá? É um dos pedais mais legais já construídos. Tanto em estéreo quanto em mono, ele é fantástico. Infelizmente, não tem um clone à altura desse modulate. Mas tem um modulate legais, que são bons de pegar, que não são tão caros quanto o RV5. O RV5 já saiu de limpo, geralmente você só vai achar o RV6. Eu tenho o... Eu indico o Furma, né? O RV1 da Furma, que tem um modulate lindo também. Não é igual ao do RV5, tá? Mas é lindo também. E eu também indico o reverb de pedaleiros, como o Ampero 2stone. Ele tem um cloud muito bonito. Também dá pra timbrar legal. Mas o modulate desse carinha aqui, ó... Olha, é difícil de bater. Eu amo esse pedal. Então fica a minha dica aqui pro... Ó... Maravilhoso esse pedal. Eu não sou um usuário de coros, assim... Né? Eu gosto de coros. A gente sempre tem o Lulu Santos na nossa alma. Mas tem um coros que eu ouvi uma vez e pirei. Que é o coros Dimension da Boss, que até saiu a versão UASA agora. Que é um coros lindo. Ele dá uma sensação de estéreo. Porque o coros foi criado exatamente pra isso. Pra dar uma sensação espacial de estéreo. Pra dar aquela diferença na guitarra. Pra soar meio 12 cordas. Ele foi criado meio pra isso. Esse coros Dimension, cara, pra mim... É uma coisa maravilhosa. Ele só tem cinco... Cinco botões... Quatro botões, perdão. Ele tem quatro botões. E, cara, todas as regulagens são maravilhosas. Desde a... Mais pra esquerda é menos efeito. Mais pra direita é mais efeito. A tua guitarra vai ficando cada vez mais com profundidade. Cara, é um... É um coros lindo. Isso com reverb, com compressor, irmão. E com delays. E aquele delay top. Aquele delay que tu se sente dentro do buraco negro viajando entre o tempo e o espaço. Então, isso aí é maravilhoso. É um coros que eu amo. E, graças a Deus, a gente tem coros clone disso. A gente tem clone do Dimension. Tanto da Behringer. A Behringer tem um clone desse. E a T.C. Eletronic também tem. Daquela série Smorgas Bird. Que é aquela série mais custo-benefício. Que a T.C. Eletronic é meio Behringer. A Behringer é meio T.C. Eletronic agora. Cês sabem disso, né? E a gente tem clones deles que são clones bem legais. Porque o boss original é bem carinho. E é um timbre lindo. É que cê vai tocar, cê vai... Já vai tá tocando Lulu Santos. Já vai refletindo sobre a vida. Os anos 80 vai cair sobre a sua casa. Cê já vai tá com aquela calça de jaguar. Por aí vai, tá? Muito bom. Recomendo. Houve uma época na minha vida. Que eu não usava delay. E o delay não era aquele senhor que mora ali perto da estação de trem. O delay é um efeito de guitarra. Que eu não sabia usar. Até eu ouvi Pink Floyd. Quando eu comecei a ouvir Pink Floyd. Eu comecei a entender que eu precisava estudar um pouco sobre delay. Aí eu conheci um pedal chamado Boss DD20. Cara, foi uma mudança de águas na minha vida. O Boss DD20 pra mim foi uma escola. Porque pra mim delay era só um efeito que você colocava pra molhar o som. Só que não. Com o Boss DD20 eu aprendi que o delay influencia na sua maneira de tocar a guitarra, né? Foi aí que começou a onda do Orchip. Eu comecei a ouvir mais U2. Eu comecei a ouvir bastante Pink Floyd. E bastante coisas que usam delay. Aí eu aprendi o que é que é um tap tempo. Figura de tempo. Tipos de delay. Então o Boss DD20 eu tenho uma relação muito de aprendizado com ele. É um pedal que eu amo. Eu tive um muitos anos. Mas muitos anos mesmo. Eu só troquei o Boss DD20 pelo Boss DD500. Que é o meu delay atual hoje. Porque ele tem a mesma vibe. E ele permite que eu utilize até mais de um delay ao mesmo tempo. Sem precisar ter aplicativos externos. É uma evolução natural. Tem o DD200 e tem o DD500. São pedais que eu amo. Delay pra mim é boss, tá? Já tive o Strymon. Troquei pelo DD500. Que eu acho muito melhor. Obviamente tem vários delays no mercado. É questão de gosto. Tem o Aurus. Tem os próprios novos da Strymon. Enfim. É questão de gosto. Mas eu amo o time da Boss DD20. E eu gosto muito do DD20. É um pedal que você acha relativamente barato hoje. O único senão que você tinha que acoplar um tap tempozinho, né? Porque o tap tempo dele não tem no foot. Mas, cara, é só de menos. É um delay incrível. Eu amo o DD20. Eu amo aquele mod delay dele. Eu amo o digital do DD20. Então, é um pedal que eu amo de paixão. A gente tem delays. Delay é um pedal complicado de ter clone barato chinês. Porque delay é um pedal caro pra construir. Porque ele usa DSP. Ele trabalha com processamento digital de áudio. Mas a gente tem o Joyo Decide 2. É um excelente pedal de delay. A gente tem também o Twinote Ana delay. Que é um delay pra quem toca mais Pink Floyd. Essas zonas assim. Ele tem o Smart Tempo. Que é um tap tempo também. E tem pedais um pouco mais caros. Que entregam um delay legal. Que tem o Echoes da Furman. E por aí vai, tá? Então, delay, eu amo o DD20. Não tem como falar de pedais, de montar borde. Sem falar da revolução que foi os pedais da Zoom. Que é o MS50G e o Zoom CDR70. Depois saiu o BT100. Mas esse é menos conhecido. A gente vai falar desses dois. Cara, imagina uma empresa lançar uma pedaleira no formato de pedal. Que é isso que esses pedais são. Foi uma revolução incrível. Eu tenho esse pedal até hoje. Até ganhei numa rifa do meu amigo Wellington Jr. Muito obrigado, Wellington. Que a gente compartilha as rifas dele direto. Cara, esse pedal é fantástico. Ele tem vários timbres dentro dele. No formato de pedal. Você pode acoplar, inclusive, o controlador pra ele. Se você quiser usar ele realmente como uma pedaleira. Ele tem uma qualidade ótima. Ele é estéreo. Ele tem afinador. Cara, é uma ferramenta. Pra quem gosta de um borde menor, mais compacto. Que é multifunções no mesmo pedal. Com a mesma qualidade das pedaleiras da Zoom, da G3. Da série G, né? A primeira série G, que é a G3, G5. Cara, é fantástico. Foi uma revolução. Não tem como não amar esse pedal. 9 entre 10 guitarristas gostam desse pedal. Que é um pedal incrível. Ele tem timbres incríveis. Tanto o MS50G, que é mais completo. Ele tem preamp. Tem a cadeia toda. E o CDR70, que tem coro, delay e reverb. Porém, hoje a gente sabe que tem uns programas underground. Tu consegue trocar firma entre eles. E você atualiza com os efeitos que você quer. Então você pode ter os efeitos da 50 na 70. Do 70 no 50. Enfim. Faz o catiço aí com os programas de internet. Mas, cara, são pedais incríveis. Sensacionais. Maravilhosos. Não tem como não falar deles. Isso foi uma reinvenção da roda, literalmente. A Zoom tá de parabéns. Não é aniversário da Zoom, não. Mas ela tá de parabéns. Não tem como a gente falar de uma coisa. Um pedal que surgiu ano passado. Não é bem um pedal, mas, cara, não tem como explicar a revolução que ele foi. Porque ele trouxe muita acessibilidade a um assunto que era um misticismo. Que é MIDI. Muitos dispositivos podem ser controlados via MIDI. Você pode estender o pedal com mais controlabilidade. Você pode aumentar a controlabilidade da sua pedaleira, do seu pedal. E vem um carinha chamado Cuvave. Ou Mvave, né? Porque a Cuvave tirou dela da reta. Ficou a Mvave. Chocolate. Cara, é um controlador MIDI desse tamanho. Funciona via Bluetooth, via cabo ou via MIDI USB, porque ele tem um adaptadorzinho. Cara, que funciona em praticamente qualquer dispositivo. Tem várias aplicações que rodam em cima dele. Inclusive, uma aplicação nacional, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Que permite que você, com o Mvave e o chocolate, você controle várias dispositivos ao mesmo tempo. Que é o Mvave Chef, se não me engano. Vou botar o nome na tela aqui da aplicação. Cara, muito legal. Ele popularizou uma coisa que era, o controlador MIDI era algo caro. Era algo grotescamente grande da época. Era lá do FCB 1010. E ele trouxe uma realidade pra quem tem uma pedaleira que tem menos controlabilidade. Tipo uma PedaltoStomp, tipo uma Zoom G3. Tipo uma Bose GT1000, uma Bose GT001. Que são pedaleiras em formato core, né? Que você precisa de mais pedais. E você pode estender usando um Curvave chocolate. Você pode controlar também o plugin no seu computador. Você pode controlar coisas no seu teclado. Olha, e por um troço que custa menos de 200 reais. Então não tem como falar, não amar um troço desse, cara. Que é barato, funciona. É menor que uma caixinha de BIS. É fantástico. É lindo. Eu amo. Muito legal. E o link tá na descrição. Ó, a gente hoje é normal a gente falar de preamp e impulso e response. Tem centenas de aplicativos de pedais que fazem isso. Tem Curvave. Tem o FlamaCab. Tem o Sonic QR. Mas teve um que me pegou. Que é a NUX. Eu tenho que aprender a falar NUX. Não é NUX. A NUX me mandou que foi o NUX Amp Academy. Cara, essa caixinha. É fantástica. É um preamp. Ele tem preamp com 12 timbres. Ele também é um impulso e response. Que já vem com o impulso e response da Shoptones. Que é uma empresa enorme que timbra. Vem com ótimos impulso e response. Ele tem send return. Ele veio meio que pra brigar com o Iridium da Strymon. Mas ele vai um pouco mais além. Obviamente o Iridium. Iridium, tá? Tô comparando não. Mas o NUX veio brigar. Cara, a mesma qualidade da MG30. Você pode carregar seus próprios IR. Mas ele vem com IR ótimo. Ele vem com uma interface de PC ótima. Ele tem alguns efeitos essenciais. Tipo reverb, drive, compressor. É uma mini pedaleirazinha que cabe em qualquer board. E ele vem com send return pra você misturar os seus pedaços. Cara, isso é fantástico. É uma caixinha. Me impressionou. Tá no meu board. Foi assim uma coisa. Se você quiser a funcionalidade de uma pedaleira. Sem precisar ter uma pedaleira inteira. Por um custo muito acessível. Você tem o NUX AMP Academy. Cara, timbres ótimos. Os mesmos preamps da MG30, né? Que são excelentes. Mesmos efeitos da MG30. 32 bits. 2048. Trouxe. Ó. Ratatou, né? Ratatou. Muito bom. Fantástico. É assim, é uma caixinha incrível. Quem curte a vibe do Iridium. Que quer uma coisa mais só pra somar com os pedaços que você já ama. Vale muito a pena ter o NUX AMP Academy. Recomendo demais. Bom demais. Cara, high gain é uma coisa que a gente tá acostumado. Tem vários pedais que são ótimos de high gain. Tem o Joio S-Dream. Né? A gente tem o Demon FX BOD. Né? Que é um pedal polêmico. Pedal bem mamilo. Bem polêmico. A gente... Só que tem um pedal que me pegou. Porque ele traz um timbre diferentão. Moderno e pesado. Né? E coisas pesadas me agradam. Porque eu sou o pesado. Eu vou falar do Joio Dark Flame, cara. Que é um pedal que me apaixonei recentemente por ele. É um pedal que traz o timbre do Heavy G3. Que é um amplificador mais moderno. Mais pesado. A galera do Gent usa muito. Mas apesar de eu não tocar Gent. Mas eu gostei muito do timbre que ele dá. Ele dá um timbre pesado. Definido. Moderno. Que foge um pouco da vibe dos Marshall. Meza Bug. Foge um pouco desses timbres. Apesar que a origem de tudo são esses timbres. Mas o Joio trouxe um timbre muito legal. Muito pesado. E ele tem uma maneira de você usar ele como overdrive também. Então eu achei maravilhoso o Joio Dark Flame. É um pedal que está sempre em promoção. Vale muito a pena para quem quer um timbre pesado. Soar um pouco mais bog. Um pouco mais... Fugir um pouco do óbvio. Vale muito a pena. Para quem quer fazer uma segunda linha de guitarra. Você grava com aquele Mesabug malvadão que você tem. Ou pré. Ou amplificador real. E você grava uma segunda linha com o Joio Dark Flame. Que traz um timbre diferenciado. Empurrado com o Tubo Scream. Ele fica porrada na orelha. Daquele do vizinho te xingar e chamar a polícia. Então é esse pedal. Gosto muito. Joio Dark Flame. Por último. Mas não menos importante. Eu amo pedais nacionais. Eu tenho umas parcerias muito legais com várias empresas nacionais. Não é mentira. Eu gosto muito da Winter Labs. Do meu amigo Nando. Um pedal que o Nando mandou. Que me ganhou. Que me apaixonei. Que é o Elmalito. A segunda versão do Elmalito. É uma coisa linda. Ele tem aquele timbre que eu gosto. Que eu falei do OCD. Ele tem uma pinceladinha do OCD. Com várias chaves de clipagem. Você pode deixar ele no clip. Olha. O bagulho é doido. Tem review dele. O link está aqui no card. Em algum lugar na tela. É maravilhoso esse pedal. Fora o Pico Manzinho. Que foi o fuzz que me ganhou. É um fuzz incrível. Um design de produto. O Nando merecia um prêmio por design de produto. Que o Pico Man é lindo. É marcante. Com aquele nobe gigante da jacarandaz lá. O pessoal fez madeira. Uma madeira queimada. É lindo. É louco. Outro pedal que me apaixonei. Estou devendo o vídeo. É o Kraken. Kraken Hatch. Da Cross Devices. Que é um Univibe diferentão. Que somado com a distorção. Fica aquele som do Purgeant. Sabe? Aquele. Aquela distorção com aquele troço oscilando. Assim. Cara. Que isso é viciante. Dá pra ficar o dia inteiro tocando isso. Então. O Kraken Hatch. Vai sair vídeo. Tá? O pedal já está comigo há um tempo. Vou fazer um vídeo com ele. Com certeza. Tá? É um pedal lindo. Incrível. Né? Maravilhoso. E por último. Também não posso deixar de falar. Da Red Custon Shop. Que. Do Raderson. Que me apoiou. Bichãozão. Raderson. Que me mandou. O Valkyrie. Que é um pedal que eu amo. O Valkyrie. É essa vibe do Pure Sky. Do Vemuran. Né? É um pedal incrível. É um low gain necessário. Principalmente porque eu quero tocar uma coisa mais worship. Quero tocar uma coisa mais post rock. Né? Uma coisa mais lo-fi. Ele é uma vibe. É um pedal que tem essa vibe mais transparente. Cara. É o meu low gain definitivo. Não sinto falta de um clone. Por exemplo. Nem de um time. Usando o pedal. O Valkyrie. Então. São marcas que eu adoro. São pedais que eu amo. Tem outras marcas que eu amo também. Mas esses pedais que eu estou usando mais ultimamente. Tá? Eu adorei. Eu adoro esses pedais. Muito legais. Legais pra caramba. Pessoal. Então foi isso. Foi pedais que eu amei. Obviamente. Pra reduzir isso. Em pouquíssimos pedais é difícil. Tem muitos pedais que eu amo. Né? Posso fazer um segundo vídeo. Se você gostou. Comenta. Pedais que eu amo. Dois. Por exemplo. Né? Então. Se você curtiu. Deixa o like. Ajuda demais. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. É o trio do King of Fighters. Que é se inscrever. Curtir. E comentar. Tá? Ajuda esse gordinho. A chegar a um milhão. E sortear. Sei lá. Máquina de lavada. Abrastempo. Essas coisas assim. Beleza? Me segue no Instagram. Que está aqui. E você pode ajudar o canal. A continuar existindo. Com o Apoia. Apoia ser um clube que eu criei. Onde você ajuda o canal com 5 reais. Participa de sorteio. E de um grupo exclusivo. Que a gente fala de guitarra all the time. Beleza? Pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Música